Sim? Então, a gente vai repetir a sequência agora, pensando nos erros, ok? Primeiro erro do bravá, cotovelo desarmado. Sim? Opa, será que eu tô sentindo como se alguém estivesse empurrando o meu braço lá pra frente? Eu tô sentindo isso? Ah, tô sentindo, beleza. Então, eu não tô errando. Agora, se eu tô aqui, ah, bravá, braço bem redondinho, bem bonitinho. Ah, o cotovelo pra trás. Não, aqui. Tô sentindo lá alguém empurrando pra frente? Tô. Beleza. Subiu o braço, abriu. Vou fazer um tendir à frente, calcanhar para frente. Cresce o corpo pra perna sair esticada, meia ponta alta e estica a pontinha. Crescendo o corpo, volta puxando pelo dedinho, cresce, cresce, cresce. De novo, cresce o corpo, calcanhar para frente, meia ponta alta e estica. E volta puxando pelo dedinho, cresce, cresce, cresce. Demi, criei, dedinho do pé no chão, joelho pra trás, xixi pra frente. Voltei. Ao lado, meia ponta alta e estiquei a pontinha. E volta, fechando. E de novo, meia ponta bem alta e estiquei a pontinha. Cresce o corpo pra não precisar dobrar a perna. Chegou, demi, piede, dedinho do pé no chão, joelho pra trás, xixi pra frente. Voltei. Atrás, dedinho do pé que puxa. Cresce o corpo, estica tudo. Volta crescendo, crescendo, calcanhar pra frente, calcanhar pra frente, calcanhar pra frente. Dedinho do pé do chão puxando. Volta crescendo, calcanhar pra frente, calcanhar pra frente, calcanhar pra frente. Demi, piede, dedinho do pé no chão, joelho pra trás, xixi pra frente. Volta, subiu, braço vai lá pra cima. E agora, antes de eu tirar essa mão, meia ponta tá alta, não precisa olhar, sente. Ai, tá o mais alto, tá doendo tudo aqui, ok. Patelas, seu joelho tá esticado, tá puxando, sua coxa tá firme. Tá, Mari, tá firme. O seu quadril, tá pomposuda ou tá bailarina, xixi pra frente? Puxa lá o xixi pra frente, empurra o xixi pra frente. Abdômen preso, fecha as costelas. Braço, cresce, 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 cresce pro teto, cresce pro teto, cresce pro teto. Meia ponta firme, 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 cresce pro teto. Vai abrindo o braço, cresce pro teto, cresce pro teto. Desce macio, crescendo pro teto, crescendo pro teto, crescendo pro teto. Finalizamos o exercício. Qual foi a maneira que você mais se sentiu trabalhando? Que você sentiu que você mais conseguiu evitar os erros? Da primeira maneira, onde você só pensou na sua sequência? Onde você só pensou em fazer certo? Ou da segunda maneira, onde você focou nos erros? Onde você tava atenta aos erros? Percebe? Imagina o que é eu fazer uma pirueta assim. Eu não tô preocupada na minha pirueta, se eu vou girar a pirueta. Eu não tô preocupada. Eu tô preocupada se a minha quarta tá no tamanho certo. Eu tô preocupada se o dedinho do pé tá pressionando o chão. Eu tô preocupada se o meu xixi tá pra frente. Eu tô preocupada se o meu abdômen tá firme, se costelas tá fechadas. Se o braço tá armado. Essa é a minha preocupação na minha pirueta. O giro, ele passa a ser consequência de toda essa montagem que eu fiz no meu corpo. Agora, se toda vez eu faço aula só preocupada na sequência, em fazer o passo, deixo o meu cérebro livre pra ele fazer o movimento, eu não tô praticando balé com consciência. E aí a evolução vai ser lenta, porque você vai precisar errar bastante antes até você começar a acertar. Ok? Vamos fazer na música uma vez dessa forma? Bora lá, então. Depois disso, aí a gente começa a praticar balé dessa maneira, né? Estudar. Primeiro a gente estuda pra entender tudo sobre o Tandis, tudo sobre o Piyer. Depois a gente começa a praticar balé aplicando isso. Eu chamo de mantra, tá? Minhas alunas, elas têm uns mantras lá, né? Na pirueta a gente tem o mantra do I, né? Antes de girar a gente tem um I, que é pra gente poder pôr potência no Piyer, enfim. Então a gente cria mantras. Pra quê? Pra gente ficar passando na cabeça enquanto eu tô executando determinado movimento. Ok? E a partir daí que eu começo a praticar balé, fazer aulas pensando nesses mantras, eu vou melhorando a minha técnica. E aí eu começo a ficar cada vez mais confiante pra executar os movimentos. E é aí que eu começo a colocar a graciosidade. Ok? Mais uma coisa de cada vez. Lá na nova era da bailarina do Tudio de Verdade, eu vou explicar tudo isso pra vocês detalhadamente. Tá? Vamos fazer aqui pra gente poder concluir o Tandis bem feito? Primeira posição. Sete. Cresce o corpo. Calcanhar. Meia ponta alta. Estica. Dedinho pra trás. Cresce o corpo. Cresce o corpo. Cresce o corpo. Calcanhar. Meia ponta alta. Estica. Dedinho pra trás. Cresce o corpo. Dedinho do pé no chão. Joelho pra trás. Estica pra frente. Estica. Ao lado. Meia ponta alta. E ao lado. Meia ponta alta. Dedinho do pé no chão. Joelho pra trás. Estica pra frente. Atrás. Dedinho. Estica. Cresce o corpo. Cresce o corpo. Calcanhar pra frente. Dedinho. Cresce o corpo. Cresce o corpo. Calcanhar pra frente. Dedinho do pé no chão. Joelho pra trás. Estica pra frente. Ao lado. E fecha. Ao lado. Fecha. Dê-me, que ele é dito, tá no chão, o seu dedo pra trás, xixi pra frente, sumiu, solta e barra. Lá embaixo, meia ponta alta, patelas pra cima, xixi pra frente, cresce pro teto, cresce pro teto, cresce pro teto, cresce pro teto. Respira, desceu, finalizamos. Show!